E do Ellen, tô linda. Ai, de agilitar. Calma, calma, calma. Calma. Tem que ter uma contagem regressiva também. Vamos contar então. Calma. Vai, contagem regressiva. 100, 99, 98. Ai, gente. Vai, amor. Moço, pelo amor de Deus. Não dá pra ver nada. 5. Calma. Não, 5 é muito rápido. Isso é muito nervoso. Meu coração, tô... Pera, gente. Ah, eu acho que eu fiz xixi na calça. Mentira. Não. É mentira. Olha, gente. Camina, não brinca. Deixa eu tirar meu celular daqui. Vamos que vai. Amor, cuidado. Vamos lá. Ó, minha mãe falando que já ama. Independente do que seja. Mário, eu acho que eu vou fazer xixi na calça de nervoso. Eu acho que ela escreveu te amo e foi já amo, né? Não, já ama, tá certo. Já amo, neném. Bom, gente. Não tampa a nossa... Deixa o balão mais pra cima pra cair o papel picado na nossa cabeça. 4. 4, calma. 3, vai. Já. Ah! É a menina, moleque. Eu sabia. Olha aqui, ó. Cueca azul. Eu sabia, cara. Ai, meu Deus. Amor. Meu, eu tô muito feliz. Cara, Sabrina escondeu muito o xixi. Que fosse menina de tanto que ela falava. Essa briga foi muito bem. Vai ter um irmãozinho. Cara, eu não tô acusitando. Tô muito, tô muito feliz. Ai, que nervoso. Gente, eu tô muito feliz. Eita, cara. Menino, filha.